O candidato Silvio Stadenich, da coligação Bom Sucesso do Sul, Avante para um Novo Tempo, PP, MDB, Federação, PSDB, Cidadania e IPL, foi o primeiro entrevistado. Na manhã desta sexta-feira, Maico Diogo Faversani, da coligação Bom Sucesso do Sul para Todos, União e PSD. Cada candidato teve uma hora para responder os questionamentos dos jornalistas Karine Martins, Thiago Tessaro e Edson Onizer. Os candidatos falaram da importância do espaço para apresentar as propostas aos munícipes. Isso amplia para que a sociedade, para que o nosso município esteja ligado, porque as coisas têm que ter um direcionamento. No dia 6 de outubro está aí a eleição e a população precisa sentir do candidato como que ele está, como que ele se sente, qual que é o caminho que ele vai tomar. Isso quem ganha é o município. A gente só tem a agradecer, eu acho que é de suma importância, porque bom sucesso, eles são muito ouvintes da Rádio Selenauta. Então, esse espaço é interessante para o ouvinte ouvir a proposta, aquele eleitor, aquele munícipe que está indeciso, para poder avaliar, poder avaliar os dois candidatos. Então, só temos a agradecer à Rádio Selenauta por esse espaço e pelo interesse de vocês ir lá buscar conversar com a gente e aqui disponibilizar isso aqui. Faltam 17 dias para as eleições. A série de entrevistas da Rádio Selenauta no estúdio fecha na próxima semana, terça e quarta-feira, com os candidatos ao cargo de prefeito de Mariópolis.